Bem amigos, temos aqui um momento que digamos, sei lá se dá para comemorar isso, minha moto vai virar aqui o painel, que besteira, é só para tirar a onda, 98, acho que aqui para chegar em carro vai virar, deixando a câmera apontada para o painel, eu não quero perder esse momento. E vou compartilhar com vocês, opa vai para 99 agora, aqui vai virar em casa, tem um quilômetro, e aqui em que chegou, hein? É, ele é grande, ele pode fazer aí, 99, 99999, dá uma olhada aí. E aí, vamos tirar um pedágua hoje, não vai ficar também nada, três, trêscentos metros metros, quatrocentos metros, quinhentos metros, descorrendo. Quintagem regressiva, seiscentos metros, dezcentos metros, oitocentos metros, novecentos metros, vai virar agora. Eita, ae, virou, zero quilômetro, só que não. Minha moto é zero, velho, espera aí. Vou compartilhar esse momento aqui com vocês, no caso da moto agora tem mais de 100.000 quilômetros. Eita, valeu galera, obrigado aí pela atenção e até o próximo vídeo.